E eu peço vereadores, eu vou pedir para ficar sem a mesa, com todo respeito aos vereadores, que está só os prêmios da promissão, com a ajuda. Eu vou pedir para ficar sem a mesa, com todo respeito aos vereadores. Isso não é postura de parlamentar. Por favor, por favor, por favor. Eu peço vereadores, eu vou pedir para ficar sem a mesa, com todo respeito aos vereadores.